Mas, assim, é interessante entender a dinâmica da COVID, né? Todo mundo falou muito do R, né? O número de reprodução. Ah, uma pessoa transmite para duas. Então, se eu tenho 10 pessoas contaminadas, cada uma transmite para duas e depois eu tenho 20. Mas, na verdade, a dinâmica da COVID não é exatamente essa. Não é uma pessoa transmite para duas e assim por diante. Se eu tenho 10 contaminados, nove não vão transmitir para ninguém. Mas uma pessoa vai estar no evento de super espalhamento e transmitir para 20. Então, na média, cada pessoa transmitiu para duas. Só que a dinâmica real da doença foi uma pessoa transmitiu para 20 e as outras transmitiram para ninguém. Então, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para conter a pandemia da COVID é focar nos eventos de super espalhamento. Então, observar quais eventos têm potencial de ser super espalhador. Então, bares, restaurantes, cafés, encontros familiares, encontros de amigos. A gente tem que focar em restrições nesse tipo de evento. A gente aprendeu muito sobre a COVID nesses oito meses que a gente já está de pandemia. A gente sabe o que funciona ou o que não funciona. A gente sabe quais intervenções são mais importantes. A gente não pode... Não dá para a gente tratar a pandemia como em março, que do dia para a noite a gente fecha tudo. Não, a gente... O debate de segunda onda, eu vejo muito fora de foco. Todo mundo falando, estamos na segunda onda. Vai chegar a segunda onda? Quando vai chegar? Lockdown de novo, não? Não importa quanto vai chegar. A gente tem que estar falando em medidas para controlar e evitar a segunda onda. O que a gente pode fazer agora para que a segunda onda não chegue? E não tentar prever quando ela vai chegar. E é justamente focar em ventilação e controlar eventos de super espalhamento. Essa é a parte mais importante no controle da pandemia. E o Natal, Vitor? O que você recomenda? Porque, olha só, vamos lá. A gente está entrando em dezembro aí. Estados Unidos tem Thanksgiving ainda, né? Pois é. Tem o dia de ação de graças, né? Que lá deve ser maior que o Natal. Não sei, não conheço muito. Mas esses eventos... Eu estou pensando assim, gente. Nós estamos num momento em que há um crescimento da curva. Por que é importante a gente falar disso? Porque vai ter mais gente infectada. Vai ter mais famílias com um infectado, que vai transmitir para cinco, para dez. Aí vai juntar a tia, a avó, a filha. Vai todo mundo pegar. Se a gente não se preparar para esses momentos. E tem como se preparar para o Natal, tá? E tem como se preparar depois do Natal. Porque existem medidas para se fazer... Caso você não tenha como não fazer um evento desse, né? Você tem como se proteger depois também. E eu queria que a gente falasse um pouco disso. É... É um assunto longo. É bastante... Mas vai lá que a gente tem mais de... Pode ficar tranquilo que a gente... Quantas pessoas tem aí na live? 1.600. Temos 1.600 pessoas ainda. Aí. Pode ficar. Eu já bati o recorde. Até quem tiver interesse... Acho que vai ser na quarta às 18. Eu vou falar com o grupo do Infovid ligado à USP. E vai ter um debate sobre esse assunto específico das festas de fim de ano e tudo mais. Mas, em linhas gerais, as recomendações que eu dou... A primeira é buscar fazer no espaço ao ar livre. Né? Então, no quintal, no jardim, na churrasqueira do prédio. Alugar um Airbnb que tenha um espaço aberto, na laje. Né? Tentar fazer o encontro num local aberto. Uma sugestão que eu dou é que todo mundo que for participar do evento faça uma quarentena de 14 dias. Né? Então, a partir do dia 10, todo mundo que vai participar desse jantar entre em quarentena. Se preserve. Não se exponha... Evite se expor, né? Pra você ter uma segurança maior no dia do Natal. Fazer o encontro com o menor número de pessoas possível. Então, esquece aquela festança de 30, 40 pessoas. Só o grupo familiar. De preferência, só quem já mora com você, sabe? 4, 5 pessoas. Se for fazer no apartamento, na casa, ventilar o ambiente, abrir a janela o tempo todo. Usar máscara o tempo todo. Especialmente quando a gente tá falando, né? A gente conversa e incomoda e quer tirar máscara. Mas a máscara é fundamental, especialmente quando a gente tá conversando. Usar ela. E cuidado na hora da refeição, né? Que é o momento que todo mundo vai tirar máscara ao mesmo tempo. Então, aumentar o distanciamento na hora da refeição. Evitar conversar enquanto tá comendo. Comer rapidinho, colocar a máscara e aí voltar a interagir. Cuidado com o álcool, né? Porque a gente fica mais relaxado e menos atento à prevenção. Mas o mais importante é, se puder, evite. Eu sei que é difícil. Eu sei que é um ano muito difícil. A gente quer ver as pessoas. A gente... É uma parte da nossa cultura essa interação. Mas, assim, se puder, eu recomendo que tente deixar pro outro ano. E, no máximo, faça um encontro, uma ceia com quem já mora com você. Evite trazer outras pessoas de outras bolhas pra esse evento. Com certeza. A gente sempre fala aqui, né? É praticamente impossível a gente convencer a pessoa que já quer fazer a comemoração a não fazer. Então, o que essa pessoa pode fazer pra se proteger? Então, foram excelentes dicas aí. Diga lá, Guilherme. A gente tem que pensar também que, às vezes, no final de ano, próprio dia do Natal, às vezes chove, né? Chove muito em algumas regiões do Brasil. Então, se for pensar num ambiente aberto, talvez pense também... Talvez tenha uma varanda, um lugar assim. Porque, se chover, evitar de colocar todo mundo no mesmo cômodo. Então, pensar... Acho que uma coisa que a gente tá transmitindo nesses nossos vídeos, nas nossas lives, é esse pensamento de análise de risco, né? Que é algo que, às vezes, o brasileiro não tem costume de fazer. Então, tenta parar um pouco. Às vezes, até colocar no papel mesmo. Refletir sobre quais são os riscos naquela situação, naquele lugar que você tá pensando em fazer um jantar de Natal, um Réveillon, algo do tipo. Então, acho que esse pensamento de risco... Às vezes, a pessoa fala, mas é muito chato ficar pensando nisso. Mas é justamente pra evitar um problema futuro, né? Então, acho que é só ficar imaginando. Isso é importante. É, e uma coisa que eu digo é que o mundo não é 8 ou 80, tudo ou nada, né? A gente tem nuances, a gente tem diferentes cores, assim, na... E até na hora de risco, não é? Isso pode, isso não pode. Não, mas isso pode em algum contexto específico. Já em outra situação, é mais arriscado. Ou isso não pode em um certo contexto. Em outro contexto, em outras situações, já é mais simples. Então, com relação à prevenção, eu não acho que é muito positivo a gente falar isso pode, isso não pode. É explicar, olha, a transmissão acontece assim, os ciclos associados são esses, pode acontecer isso, 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 assim, de forma, e aí a decisão fica de cada um, né? Entender até que ponto cada um consegue ir. É, correto. Não é assim ou não as coisas. Um outro detalhe também, que é com relação à depois da festa, né? Porque, vamos lá, a gente tem Natal, mas a gente também tem Ano Novo. E normalmente as pessoas se aglomeram de novo, no Ano Novo, né? Então, putz, pensa aí, cara. Vamos pensar que você tem uma família de 20 pessoas, que um, né, Deus quiser, mas não, mas se uma dessas pessoas estiver infectada, algumas ali vão se infectar também. E aí você vai no Réveillon, pode ser que você espalhe esse vírus pra mais pessoas. Então é aquela coisa, se você esteve no Natal, você tem que ter a consciência de que você se expôs numa situação de alto risco. Então, a recomendação que se dá, normalmente, pra quem se expõe, é que faça uma quarentena de 14 dias após o evento de exposição. Então, se todo mundo fizesse, né, eu sei que eu sou utópico, mas é isso que eu faria, né, no caso. Se você tiver um evento de exposição, fique em casa nos próximos 14 dias, observe se você vai ter sintomas, observe se as pessoas que estiveram com você estão com sintomas, vai conversando, porque você já se prepara pra uma situação que pode evitar mais casos e mortes lá na frente. A gente não tá brincando, né, por isso que a gente trouxe esse assunto aqui. Parece que é simples, mas é impossível, de fato, a gente proibir as pessoas de fazer alguma coisa que é tão cultural, né, ainda mais num ano como esse. Então, vamos ser realistas, vamos colocar as cartas na mesa e falar o seguinte, tenha consciência de que você está se expondo, que você está assumindo um risco, e de que você pode transmitir isso pra outras pessoas. Então, saiba o que você está fazendo. Acho que é essa a mensagem. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.